O governo federal prepara o lançamento de um novo sistema de alerta da Defesa Civil. A ferramenta está sendo testada desde agosto em 11 municípios de Brasília, Luciana Verdolim. Governadores de todo o país deverão ser chamados aqui a Brasília no início de novembro para discutir um novo sistema de alarmes para proteger a população em caso de desastres naturais. O ministro da Integração Regional, Valdes Góes, explica o seguinte, que o encontro deve ser realizado no próximo dia 4 de novembro e o sistema será usado inicialmente nos estados do sul e sudeste. O presidente retoma a agenda de prevenção, criando novas estruturas, colocando recurso, retomando várias políticas públicas e reforça toda a agenda de resposta, como tem feito com várias medidas provisórias para atender o povo brasileiro. Paralelo a isso, ele me recomendou a trabalhar toda a reestruturação da Defesa Civil. Isso não é agora, viu? Está acontecendo desde o início do governo. Nós temos quatro produtos em andamento, certo? Um é mais recente, sim, mas dois deles, ou três deles, a gente já vem trabalhando desde o início do governo. Ou seja, o Brasil retomou a prevenção, o Brasil retomou a resposta aos desastres, mas o Brasil também, por orientação do presidente Lula, retomou todo um planejamento de reestruturar este país para melhorar ainda e qualificar ainda mais a resposta às pessoas. Então, o plano nacional é um produto, o sistema de alerta é outro, o fundo de financiamento é outro e o sistema integrado de defesa civil, que o presidente pediu para reestruturar, é outro. Dois prontos e dois em providência. Com o sistema novo, o ministro acredita que a segurança será cada vez maior. Essa semana, o governo editou duas medidas provisórias, uma destinando 88 milhões de reais para ações de proteção e defesa civil em regiões afetadas pela seca e incêndios florestais e uma outra medida provisória de 938 milhões para minimizar os efeitos da estiagem e incêndios no Pantanal e na Amazônia. O ministro defende, inclusive, a estratégia do governo federal de propor a criação de um novo imposto sobre as grandes fortunas para financiar os sistemas de alerta. O governo está finalizando também um projeto de desenvolvimento para a Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste brasileiro. De Brasília, Luciana Verdolim.